Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre medidas e avaliações em educação física, entender o que é essa área, a sua importância e as diferenças entre medida, teste e avaliação. Pessoal, a avaliação é um processo de fundamental importância dentro da área da educação física. Por meio das avaliações, por meio de testes, por meio de medidas, nós conseguimos realizar uma série de investigações e conseguir projetar o desempenho de um indivíduo, a melhoria de um indivíduo. Portanto, independentemente da área, ou seja, na escola, no esporte de alto rendimento, o exercício feito para a saúde, para a qualidade de vida, em qualquer sub-área da educação física, é muito importante que o profissional de educação física saiba medir, testar e avaliar. Mas por que a gente utiliza essa área de conhecimento, então? E a sua importância dentro dos parâmetros do que é educação física? Pois bem, nós utilizamos as estratégias de medir, testar e avaliar justamente para detectar deficiências, o que permite ao profissional uma orientação no sentido de superar essas deficiências. Eu vejo um exemplo, se eu tenho um aluno, um atleta, um cliente, um paciente, que tem uma deficiência, por exemplo, baixa de condicionamento físico, eu vou conseguir identificar isso e organizar estratégias de treinamento que façam essa pessoa melhorar o seu condicionamento físico. Auxiliar o indivíduo, a pessoa como um todo, a situar-se em uma prática de exercício físico que o motive e onde possa desenvolver as suas aptidões. Então, a avaliação, por exemplo, é importante para eu saber qual estratégia de exercício é mais interessante para aquela pessoa naquele momento. Será que é a musculação? Será que é a dança? A ginástica? Ou um esporte coletivo? Então, medir, testar e avaliar é importante para isso também. Acompanhar a evolução das pessoas, medir, testar e avaliar periodicamente, ou seja, de tempos em tempos, é importante para saber se o meu indivíduo está evoluindo, se meu indivíduo está conseguindo progredir naquilo que ele desejou no começo das avaliações. Então, por exemplo, se a proposta de uma pessoa é melhorar a sua composição corporal, eu utilizo estratégias de tempo em tempo para poder saber se esse indivíduo está chegando no seu objetivo. E ainda, que é muito importante para que a ciência continue progredindo e tentando encontrar caminhos para que nós possamos seguir, que é realizar pesquisas na área da saúde como um todo, no qual está inserida a educação física. Ou seja, nós utilizamos medidas e avaliações também na área científica para conseguir, cada vez mais, entender como que nós podemos ajudar as pessoas a encontrar uma prática de exercício físico que seja condizente com a sua realidade. Por isso, é muito importante, pessoal, entender as diferenças que nós temos entre medida, teste e avaliação, avaliação, teste e medida. Então, medida. O que é uma medida? Bom, pessoal, medida é um aspecto quantitativo. Então, vou dar um exemplo. Uma estatura de uma pessoa, uma pessoa que tem uma estatura de 1,80m, isso é uma medida. Uma pessoa que tem 90 kg de peso é uma medida e assim por diante. Beleza? O que é um teste? Teste é um meio científico utilizado para identificar alguma potencialidade ou para classificar alguma coisa em alguém. Então, por exemplo, um teste para identificar se o indivíduo tem ansiedade. Um teste para identificar se o indivíduo tem uma boa ou uma ruim qualidade de vida de acordo com o instrumento. Um teste, por exemplo, para identificar a força do indivíduo, a resistência, a velocidade. Então, veja, é sempre um instrumento fiel, fidedigno, utilizado pela literatura de forma a interpretar e identificar uma determinada potencialidade, independentemente se é física, fisiológica e assim por diante. E nós temos a avaliação. A avaliação é uma classificação mediante a processos que nós utilizamos anteriormente. Vou dar um exemplo para vocês bem comum na nossa área hoje. Vamos supor o seguinte, reprovado, aprovado. Então, um indivíduo, por exemplo, que está em uma faculdade, em uma universidade, no ensino médio, e ele está realizando as suas provas, as suas avaliações durante o semestre, durante o bimestre, e ele vai passar para os processos avaliativos dos seus professores, que vai resultar em uma reprovação ou em uma aprovação. Então, é uma avaliação. Da mesma forma que nós temos outros exemplos, como no caso do peso corporal. Vocês conhecem o índice de massa corporal, o IMC, que é a relação do peso pela estatura ao quadrado, em que há uma classificação de peso adequado, sobrepeso, obesidade, ou seja, é uma avaliação. Então, a avaliação é uma característica que nós falamos qualitativa. Por isso que, em medida, teste e avaliação, existe essa relação de quantitativo para qualitativo. E entender como tudo isso se relaciona é fundamental para o profissional de educação física melhor prescrever o exercício e conseguir acompanhar a progressão dos seus alunos. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas do que é medida, teste, avaliação e outros exemplos que vocês queiram, deixe nos comentários, pergunte aqui, que eu respondo a vocês com muito carinho e muita atenção. Muito obrigado por estarem comigo neste vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.